Olá, bom dia, feliz terça-feira, feliz família de amor, onde você está fazendo parte. Se você já é inscrito aqui no canal, eu quero te agradecer do fundo da minha alma. Se você não é inscrito, aproveite-se, clique em se inscrever, acione o sininho para receber as mensagens quando eu solto um vídeo para que você seja notificado, né? E não perca nenhum conteúdo aqui do canal. Eu quero agradecer você por iluminar, por ser uma luzinha aqui, dessa linda família de amor. Sem você, esse canal não seria tão feliz. Você faz a diferença. Cada consulente faz a diferença. Eu amo recebê-los aqui. E me sinto muito honrada em compartilhar esse momento contigo. Olha só, nós vamos estar aí trazendo hoje o que vem nos próximos dias aí, com relação, o que você pode esperar para os próximos dias com relação ao amor. Eu quero agradecer os canais parceiros, o Frank Menezes, a Cris com o K, da Energia Celc, a Cris do Café com os Ciganos, a Meg na Cozinha com a Meg, a Dani da Receitas de Amor, a Rá da Conexão Luz e a Vive Guedes, da música italiana. Quero agradecer também a Viviane Manfro por ter escrito essas lindas orações, né? E essa que nós estamos encerrando amanhã, a campanha, também foi escrita por ela. Mas por falar em Viviane Manfro, hoje ela terá mais uma cirurgia. Ela terá que passar por um novo procedimento. E gostaria de pedir para você que também gosta das orações dela, que num gesto de carinho, deixasse uma frase de amor aqui embaixo para ela. Que você dissesse para ela que você também torce pela pronta recuperação da Viviane. A Viviane, para quem conhece, sabe que ela é um pote de amor para todos. Então, é esse amor que nós podemos retribuir e fazer com que ela se restabeleça, não é verdade? Viviane, nós estamos aqui na torcida por você. Agora eu vou baixar a câmera, nós vamos fazer a oração da manifestação. Em seguida, nós vamos perguntar ao Baralho Cigano o que vem aí nos próximos dias no amor. Existe algo muito forte do Cigano Iago em mim. Não faz muito tempo que ele se manifesta para mim. Fazem talvez um ano e oito meses, um ano e nove meses. Eu vejo o Iago sempre, sempre que eu vejo ele fora aqui da sessão, porque aqui, quando está aqui, eu vejo ele. Mas quando ele... Às vezes eu estou em algum... E ele aparece para mim como que me trazendo um sinal. E eu entendo o sinal. Eu entendo o que ele quer me dizer. Eu o vejo sempre escorado em uma árvore, né? Assim, para trás. Uma árvore linda. Não sei, é uma árvore... Ela não é estrondosa, ela é uma árvore alta, mais estreita, né? Onde passa um riacho. Normalmente eu vejo um cachorro do lado dele. Eu estou fechando os olhos porque eu estou vendo ele se manifestar. Eu vejo ele... Agora, nesse momento, ele está tocando uma harpa. Tão suave, tão suave. E às vezes ele vem tocando flauta. Então, é nessa energia do Iago que nós vamos trazer a mensagem dele hoje aqui. Nós também vamos trazer a mensagem da Cigana Cristal. Cigana Cristal é minha madrinha. É a madrinha do meu amor. E a Cigana do amor. Aqui já vem comigo desde criança. Ela é a Cigana da Estrada, mas conhecida como Cigana do Amor por unir tantos corações. E é em homenagem a ela que eu uso o título Cigana do Amor. Ela é a Cigana do Amor. E é através dela que eu trago essas lindas mensagens de amor. Eu vou baixar a câmera. Nós vamos, então, para a manifestação, para a oração da manifestação. Em seguida, nós vamos aqui para a nossa tiragem. Essa oração da manifestação, eu estarei lançando em um vídeo único só da oração. Algo em torno de cinco, seis minutos. Onde eu vou fazer a introdução, vou falar da oração, o porquê. E depois eu vou gravar a oração para você ter sempre com você. Você pode imprimi-la também, ok? Ela é uma sequência da outra oração que foi a cura e a cocriação. Então, essa é a sequência. Eu estarei lançando a outra agora, essa semana. Eu estarei fazendo um vídeo só com a outra oração que foi da cura das almas e a cocriação daquilo que você mais quer ao lado do seu amor. Quinze dias depois, eu estarei lançando essa oração em um vídeo único, ok? Vamos lá. Eu sou a manifestação do Criador nessa terra. Eu sou a prosperidade e a abundância em tudo que eu tocar. Eu sou a calma necessária e a paz por onde eu andar. Eu sou o guia de amor e de luz por onde eu imaginar. Eu manifesto a cura e a proteção. Eu manifesto a aceitação e a ação para o bem comum. Eu manifesto a saúde em todos os lares. Eu manifesto a saúde do espírito, da alma e do corpo. Eu manifesto que o amor desperte as pessoas para serem seres humanos melhores em seus processos evolutivos. Eu manifesto a alegria em meu lar e no meu caminhar. Eu manifesto o sucesso do meu amor, dos meus amigos, da minha família e de todos os seres vivos que eu tenho por merecimento. Eu manifesto uma nova visão do mundo onde o amor e a luz habitam. Eu manifesto a liberdade da minha alma e do meu processo de evolução. Eu manifesto o amor de almas e de corpos onde a Kundalini transcende o tempo e o espaço de nossos espíritos. Eu manifesto a minha essência em prol da humanidade e do universo. Eu manifesto a minha missão em prol da espiritualidade e do meu bem maior. Enfim, eu manifesto a felicidade eterna da qual eu fui preparada para usufruir juntamente com a minha alma gêmea, com a qual eu co-criei essa realidade. A minha realidade, a minha realidade, a nossa realidade, de amor e felicidade. Assim já é. Amém. Eu aceito, eu mereço, eu agradeço o teu amor na minha vida. Eu aceito, eu mereço, eu agradeço o teu amor na minha vida. Dex, um, dois, três, vamos lá. Vou separar aqui esse grande... Ah, não. Que isso, Cristal. Assim. Vamos ver o que vem aí nos teus próximos dias no amor. Eu vou pegar a tua energia pessoal nos próximos dias. Qual a tua energia que te envolve aí nos próximos dias, ok? Eu acabei não cortando. Essa é, na verdade, a energia. Mas me foi pedido para fazer assim. Eu embaralhei, já estava, na verdade, embaralhada. Mas me foi pedido e eu coloquei assim, tá? Eu cumpro aquilo que me pede. Agora vamos à mensagem final dos anjos do amor. Essa é a tua energia que você estará aí nos próximos dias com relação ao amor. Vou separar a cigana do amor na permissão de Deus, na força do povo cigano, na potencialização da energia céu, que vem das estrelas. Eu trago para vocês uma previsão do que vem aí nos próximos dois, três dias para vocês. Essa linda pedra do cigano Iago é uma pedra de rio. É a pedra de um riacho, que na verdade eu achei num riacho e ele se manifesta para mim justamente num riacho entre árvores. Eu trouxe essa pedra da Floresta Negra, na Alemanha, há algum tempo já. Engraçado que agora eu me dei conta que é naquele riacho, é aquela imagem. Eu estarei indo para a Floresta Negra daqui a uns dias. Eu vou ver se eu consigo ir à beira do riacho onde o Iago aparece para mim e vou tirar uma foto. Estarei postando para vocês aqui no YouTube e também, gente, a Alemanha está com muito problema de enchente, mas se eu puder ir nesse riacho que eu peguei essa pedra, eu vou estar gravando um vídeo com o cigano Iago lá. Vocês já imaginaram a energia que vai ter esse vídeo? Essa pedra vem daquele riacho onde o Iago se manifesta para mim. Você está num momento onde você está bastante envolvida numa questão financeira. Eu vejo algumas pessoas muito envolvidas por problemas financeiros, outros realmente se dedicando a algo para ter aí uma grande entrada que vão resolver uma questão financeira. Muitos desse deck estarão tendo questões de justiça resolvida, tá? Inventários, herança, algo forte, muito forte aqui nessa tiragem. Para muitos envolve dinheiro. Vocês estarão mais envolvidos. Claro que não é todos, né? Mas eu tenho certeza que grande parte de quem escolheu esse deck vai estar bastante envolvido em questões financeiras. Trabalho novo, coisas boas acontecendo aí. Questões de justiça sendo decididas. Muito bem. Fim de um ciclo, um novo ciclo. Nos teus próximos três dias estará acontecendo algo relacionado ao dinheiro. Decisões estarão sendo tomadas. Eu creio que se você está esperando algo com relação à herança, à justiça, vai ser tomada uma decisão aqui, viu? Os pássaros vêm falando das novidades, né? Do teu alívio, da liberdade que isso irá te trazer. O urso fala que você estará muito compenetrado. Realmente, você é uma pessoa forte e você lutou e luta pelo que você quer. E agora é chegado o momento dessa grande conclusão para você. O chicote, a foice, a cobra, a raposa. Vocês estão conseguindo, deixa eu tentar abaixar um pouco mais. O cigano, o próprio cigano e água aqui, tá? E as energias, o vento. Você é uma pessoa que já passou por muitas tempestades. Engraçado que para você, eu vou tentar colocar isso aqui em amor, mas falou mais do lado empresa, trabalho, herança, justiça, inventários. Coisas relacionadas a um dinheiro grande aí, alguma coisa que vai trazer uma grande mudança. Você sempre lutou muito e agora vem a conclusão disso. Aqui vem representando o imperador, né? A própria justiça também. Ou então você, muito forte, lutando pelos teus direitos. Você já levou muita cacetada, muita chicoteada, literalmente, na vida. De você foi tirado muito por traições. Você foi muito enganado, você foi ingênuo e foi passado para trás. As pessoas te puxaram o tapete de forma cruel. E você sempre sofreu a perseguição. Mas você está tendo hoje a produção do cigano e água. A tua energia está mudando. As coisas vão começar a acontecer. Agora, se eu falar de amor, vem aí uma grande transformação na tua vida. Eu vejo você tomando decisões importantes, falando tudo aquilo que está preso. Eu vejo você sendo... Você tendo alguém aí perto de você que é muito ciumento, que é extremamente apaixonado, que tem um desejo louco por você. Chega a ser uma atração tão forte que chega a doer tanto de alma como de corpo físico, tá? Eu vejo que nesse momento você está afastado da pessoa que você ama. Mas olha, esse amor que você pensou, ele é muito forte. E vocês estão sendo protegidos pelo cigano e água, tá? Você está passando de todas as formas por momentos de altas tempestades. De transformações e mudanças. Não sei se testou com você mais o primeiro caso onde fala de questão financeira ou de amor. Mas nos dois casos, grandes mudanças acontecendo, onde haverá uma luta muito grande e você será o imperador, o grande vencedor. Porque você está sendo protegido pelo amor cigano, ok? Vamos ver aqui o que o Vladimir quer colocar pra você. Bem que poderia sair aqui a carta dos peixes, né? Pra dar uma complementada no que eu sinto aqui. Se não sair, eu vou falar do mesmo jeito. Porque a cobra e o cigano também me mostram essa força de energia com o Damini, viu? E quando acontece a explosão de energia com o Damini, realmente o financeiro dá aquela up subida na vida da gente, tá? A espiritualidade está cuidando de tudo. Você não precisa se preocupar, tudo dará certo. Claro, continue na fé, continue orando, mas continue também batalhando pelo que você quer. Se você veio pedindo, a espiritualidade está respondendo as tuas questões, tá? A tua fé é muito forte e é por isso que você será um vencedor, uma vencedora nessa história. Daqui você deve tirar um grande aprendizado, não seja mais ingênuo. Quando você fala de finanças e tal, trabalho, fique mais esperto, não deixe que os outros te passem para trás. Aqui você vai entender isso que vai acontecer aqui, vai transformar você um pouco também. Não só a tua história, mas vai fazer com que você fique mais maduro, mais madura. Aqui tem uma transformação também para aqueles que trouxeram o amor à mesa. Você será merecedor de uma grande história. Hoje vocês podem estar afastados, sim. Mas vem mudanças grandes aqui. Talvez até viagens de alguns. Porque nós estamos falando de uma bênção, de um amor que vai além dessa vida, tá? Então, pode ser que para quem tem uma questão de amor, realmente o que acontece é um encontro com tua verdadeira chama, tua verdadeira alma gêmea, dármica, enfim. Agora, para quem é só financeiro, o amor está, o amor incondicional que você traz dentro de você, estará sendo a força para toda uma mudança, tá? O dinheiro está, o dinheiro está muito favorável para questões de dinheiro, mas também de amor. Seja qual for a tua questão, você já é um conhecedor. Quanto ao amor, nós estamos falando de um relacionamento de amor devido às passadas. Vocês já se conheceram antes, vocês já tiveram uma história numa vida anterior, tá? Então, tenha certeza que mesmo que a tua questão seja financeira, a tua outra metade, a energia dessa outra metade já está agindo em você, tá? E se a tua história for, se a tua questão é amor, vá fundo, meu bem. É a tua história, ok? O Tchá, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Bom, nós vamos ao deck número 2, da Cigana Cristal. Cigana Cristal, cadê o Cigano Iago? Para mim, devolver o baralho no deck certo, para não ficar perdida depois. Está aqui bem na minha cara, Cristal. Com essa linda pedra. Gente, olha, eu tive uma coisa aqui, viu? Eu vou trazer esse vídeo para vocês. Aqui, a pedra da... O espírito da Gaia, tá? O espírito de Gaia. A energia tua para essa semana é de quem? Está num momento de prazer, num momento de beleza, de sensualidade e de conquista. Olha a cara de folgada dessa minha amiga. Olha a alegria, o prazer, o simplesmente degustar uma taça de vinho, uma música suave ao lado do grande amor. Ok? Ou na preliminar, preliminar, ou no depois também, ok? Então, vamos lá. Vamos ver o que você pode aguardar nos próximos dias. A própria espiritualidade vem abrindo jogo. A cobra. Também. Olha a alegria da pessoa. Se não tiver sensualidade... Aqui fala da sensualidade, né? Então, já deu para sentir. A mulher. A casa. A chave. Olha aqui. Ah, 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 ah. As corujas. Aliança. A árvore. Meu Deus do céu. E a colheita. Urso. Gente, o que é isso? Gente, o que vocês fizeram? Vocês vão enlouquecer alguém aqui, viu? Esses próximos dias, esteja preparada. Preparado. Dá-lhe aquele perfume maravilhoso. Um incenso gostoso na casa. Porque eu vejo pessoas aqui decidindo uma vida em comum. Eu vejo pessoas falando, fazendo amor. Eu vejo pessoas recuperando uma aliança de uma vida passada. Eu vejo uma grande colheita. Eu vejo o teu imperador, a tua imperatriz, fechando o jogo. Vocês vão ser, meu Deus do céu, cigana cristal. Olha a paixão dessa imperatriz e desse imperador. Olha a cobra. Olha as bênçãos espirituais. É a própria cigana cristal dizendo pra você. Eu te abençoo. Vá. Seja feliz. Nos teus próximos três dias, aí vai estar acontecendo algo, ó. Fabuloso. Aposto. Não tem nem o que falar. Normalmente, quem é tão direto é o Iago. Mas eu acho que a cristal aqui caprichou. Gente, olha essa tiragem. Nossa. Aqui abre o jogo. A própria espiritualidade. Falando da sensualidade, da paixão. Falando desse amor que vem de uma outra vida. Do reconhecer da alma. Falando da aliança que vocês... Essa carta dessa aliança, ela é muito diferente de qualquer outra carta da aliança. Ela traz os símbolos do matrimônio, né? O pombo, a harpa, o pássaro, né? Duas vezes. Um cenário romântico. Normalmente tem aliança mesmo. Mas é a carta da aliança porque é 25, tá? Então, fala da aliança, da colheita que vocês tanto mereceram, agora está sendo oferecida. Eu vejo conversas íntimas. Conversas olho no olho. Olhos e olhos estalados dessa coruja. Olhos arregalados. Olhando um nos olhos do outro e dizendo tudo o que sente. Eu vejo muito amor pra você. Você vai voltar aqui, vai me contar. Porque eu vou surtar se não souber, pelo amor de Deus. Agora vamos ver o que o Vladimir quer colocar aqui. Agora vem tudo. Agora vem tudo, né? Olha, ele jogou aqui. Se você estava passando por dificuldades, por barreiras com esse amor, meu bem. Tudo vai ser resolvido porque a espiritualidade aqui vai realmente... Eu tenho certeza estar aproximando você de um amor que você quer muito. E não vai ser... Ó, empurrou sem querer essa carta. Não vai ser um amor qualquer. Vai ser um amor que vem de muitas vidas e vai além. A cobra cai no mesmo lugar. Os dois aí louquinhos de paixão, né? A casa se repete. Os caminhos. Os ratos. Se você tinha um relacionamento, talvez, que tivesse aí uma sombra, uma outra pessoa, tenha certeza que isso vai terminar. Essa barreira vai ser tirada, tá? Vem aí você com a grande cruz da vitória, onde você vai comemorar um novo dia, um novo ciclo na tua vida. A cigana se repete. E a própria cristal vem se manifestando mais uma vez na carta da espiritualidade. Não tenha medo, cigano, cigana. Vá em frente. Conversem. Eu vejo vocês literalmente se comunicando muito forte e falando de planos para viverem juntos, tá? Eu vejo uma energia de um imperador e de uma imperatriz. Eu vejo duas pessoas aqui resolvendo questões cruciais da vida de vocês. Você e a pessoa que você ama tomando decisões importantes. Eu vejo você num momento de êxtase, de alegria, de paz, de tranquilidade. Vamos ver a mensagem final? Compartilha a tua energia, o teu amor com o outro. Paquere, namora. Flirten, flirten significa paquere, paquerar. Compartilha essa energia linda. Essa energia literalmente está em você. E você pode contaminar o outro com essa energia. Não esqueça disso, tá? Obtia, eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, gratidão. Nós vamos ao deck número... Três. Tá bem aqui, cristal. Cristal vive perdida, né? Vamos ao deck número três. Pra você que escolheu o coração da pedra do sol. Imagina a energia, o calor. A energia tua é de quem está decidido a seguir uma jornada. Quem está decidido a chegar e ir firme. Lento, a passos sólidos, mas está decidido a atingir o teu objetivo. Essa é a tua energia pra essa semana. Vamos ver o que a cigana do amor quer dizer. Essa carta de energia tem saído várias vezes, né? Tem aí alguém muito decidido a tomar uma decisão. Aliás, já tomou a decisão. Vai firme naquilo que quer. Vai atingir o objetivo. A tartaruga, ela é lenta, mas ela chega. Você sabe exatamente a direção que você quer, né? Sim, você sabe a decisão. Você já tomou a decisão. Você sabe o que você quer pra você. Você quer prosperidade. Você quer viver um amor de verdade. Você quer se sentir vivo, se sentir viva. A carta 34. Você está nessa energia. Você já soltou para o universo e disse. Toma-te. Meu coração é seu. Leve-me para a alma e me faça feliz. Complete-me. Você entregou a espiritualidade. Você confiou. A mulher. O sol. Tal qual a pedra do sol. A energia do amor aqui muito presente. A raposa, uma alma dhármica, um jardim, um chicote e os caminhos. Você já sabe o caminho que você quer seguir. Você já traçou o teu objetivo. E você vai seguir nele. Sim. Aqui eu vejo um coração muito apaixonado. Eu vejo que pra você chegou ou está chegando uma alma dhármica. Você cansou de sofrer. Hoje você quer paz. Você quer amor. Você quer harmonia. Você estará indo em conto daquilo que você tanto quis. Você orou. Você atraiu pra você. Você cocriou. E você já está começando a manifestar tudo aquilo que você quer. Então, pra você nos próximos dias, aquilo que você procurou, a tua procura chegou ao fim. Essa raposa aqui me diz que você encontrou aquela ou aquele que te fará feliz. Você está decidido a lutar por isso. E por isso que vem nessa energia da tartaruga. Destino certo. Caminho traçado. Não tem volta. Você está decidido a lutar pelo teu amor. Vamos ver aqui o que o Vladimir quer nos dizer. Uma linda conexão. A torre fala da conexão com o outro. Fala também dos momentos de solitude e reflexão. Onde você literalmente traça o teu objetivo. Ninguém te para. Fala dos caminhos que você traçou. Você sabe onde você quer chegar. Fala de uma mulher decidida, forte ou de um homem. Fala da espiritualidade aqui. Né? Te trazendo ao encontro de alguém. Ao encontro. Eu disse. O encontro se repete. A carta do jardim se repete, tá? Fala do encontro com a tua outra metade. Fala de você já recebendo sinais, percebendo sinais que o universo tem enviado. Mas também fala de comunicação com alguém muito especial. O sol fala que tudo será esclarecido. As dúvidas não existirão mais. Você é o sol da tua vida e hoje você está pronto para prosperar, porque você se empoderou sem machucar. Você se empoderou do seu objetivo, subiu no salto e tomou a direção. Eu vejo comunicação entre duas pessoas. Eu vejo encontros sendo marcados. Eu vejo que é chegado o momento de você viver a tua história. Você já tomou, você já mexeu essa âncora de lugar. Você já tomou a direção. Vá para onde você se sentir bem. O teu lar é onde você se sente bem. Nem sempre é a casa em que você mora, tá? Dentro de você está essa felicidade. O verdadeiro lar está dentro de nós. E o nosso lar é onde nós nos sentimos bem. Não onde nós moramos. Nem sempre. Às vezes sim, às vezes não, tá? Então, você decidiu tomar um caminho para o teu lar. Para o teu bem-estar. Mensagem final. Energia da atração. Você está atraindo de forma incrível o amor nesse momento para preencher de forma absoluta o seu coração. A tradução às vezes é um pouco maluca, mas você entendeu. Essa tua decisão de ir em luta, de ir em frente, de lutar pela tua felicidade e esse teu empoderamento faz com que você, de forma elegante, chiquérrima, maravilhosa, irá trazer. Porque você estará atraindo a tua outra metade. Esses próximos três dias para você serão aí fundamentais. Então, preste atenção nas tuas atitudes. Faça com que elas se tornem verdadeiras, ok? Aproveite esses três dias para cocriar aquilo que você deseja. Eu te desejo paz, luz e amor no coração. Eu te vejo hoje à noite no novo vídeo, se Deus quiser. E toda sorte do mundo para viver ali.